Pelo terceiro mês consecutivo, o Brasil registrou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Foram criados mais de 300 mil novos postos de trabalho no mês de setembro. Foi o melhor setembro de toda a série histórica do Caged. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a recuperação crescente dos empregos desde julho é mais um sinal de retomada da economia. No acumulado do ano de 2020, que foi a pior pandemia da história, o maior impacto que o Brasil já sofreu com essa crise de saúde global, o acumulado de perdas de empregos é menor do que nos dois anos de queda de PIB 2015 e 2016. O Brasil é uma das economias que está voltando mais rápido, preservou os sinais vitais da economia e já recuperou a metade dos empregos destruídos em três meses. Todos os setores registraram saldo positivo em setembro. Destaque para o bom desempenho da indústria, com saldo de mais de 100 mil vagas abertas. Em seguida, vem o setor de serviços, que quase dobrou a criação de empregos com carteira assinada. O setor foi o que mais sofreu com os impactos da pandemia. Quem entrou na estatística comemora. Estar empregada me dá uma tranquilidade e uma estabilidade muito importante. A geração de empregos também foi realidade de norte a sul do país em setembro. Todas as regiões registraram alta. Estamos criando uma melhoria expressiva no ambiente de negócios, desburocratizando, criando segurança jurídica. E tudo isso, em conjunto com a melhoria da economia e com essa retomada em V, tem estimulado as contratações. Então, vamos lá.